Vamos então começar o primeiro relato de hoje é este aqui, o presente de Deus, vamos ver do que se trata, é um relato longo, mas não é muito longo, é longo, olá Ana e assombrados, o meu nome é B, tenho 24 anos e sou de Portugal, ah de Portugal, estou escrevendo este relato pela segunda vez, porque sempre tenho hesitado quanto a partilhá-lo ou não, mas por alguma razão tenho recebido muitos sinais, cada vez mais insistentes de que o devo fazer, por isso aqui vai, este é um relato de um sonho que eu tive há uns dois anos atrás e que foi um grande presente de Deus para mim, sim diretamente dele, é uma moça que nos conta, é uma moça. Ah, eu perdi a minha avó em 2016, em consequência de um Alzheimer precoce, ela era muito nova, ainda nem 60 anos tinha completado, foi uma época muito complicada, porque ela era uma segunda mãe para mim, toda minha infância foi passada junto dela e além disso eu a vi morrer, eu não sei ainda hoje explicar o que eu senti naquele momento, a minha alma parecia ter sido arrancada, esmurrada, eu nunca tinha sentido o tamanho vazio, ainda assim vivi anestesiada durante muitos meses, pouco ou nada chorei, eu acho que a minha cabeça se recusava a aceitar o que tinha acontecido, mas pouco a pouco tudo o que eu deveria ter sentido no momento certo veio uma, tudo o que eu deveria ter sentido no momento certo veio numa avalanche de emoções muito difícil de controlar, nesse período eu só desejava poder vê-la novamente, poder tocá-la e dizer o quanto a amo, a minha avó não era a pessoa mais carinhosa do mundo devido a vida que levou e isso fez com que consequentemente os que lidavam com ela também não fossem carinhosos, esse foi um dos meus maiores arrependimentos, eu queria ter lhe dito que a amava, principalmente antes dela me esquecer, eu fui a primeira pessoa que ela esqueceu, eu sei que ela hoje sabe o amor que eu lhe tenho, mas mesmo assim, então comecei a pedir a Deus o impossível, ou o que achava ser impossível, comecei a pedir que me deixasse vê-la, nem que fosse por cinco segundos, apenas cinco segundos, eu só queria estar um bocadinho com ela, muitos dias mais tarde, depois do almoço, acabei por adormecer e foi aí que ele me concedeu o desejo, agora vou começar a descrever o meu sonho, inclui todos os detalhes para mostrar a todos como Deus conhece o nosso coração, foi como se ele me tivesse enviado para uma espécie de paraíso e não esqueceu nada, o sonho, nunca tinha me sentido tão perfeita, enrolada num roupão branco, celeste e sentada numa poltrona gigante, não consigo tirar os olhos do meu vestido, exatamente do jeito que eu imaginei, é estranho não saber onde estou, o quarto é uma visão turva, mas de alguma forma consigo ver cada detalhe dele, casamento, é isso que vai acontecer hoje, eu vou casar, casar com o meu príncipe encantado, mas eu não sei quem ele é, por que aqui tudo parece tão longe, porém tão vivo e real, vou até uma das janelas do quarto e olho para o imenso jardim que espera minha presença e de outros tantos convidados, a vista é deslumbrante, quase que desenhada pelos anjos, e são tantas as rosas brancas, que a minha flor preferida, que o verde é apenas um pequeno detalhe, eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar o altar, eu não conheço esse lugar, parece uma enorme mansão, mas não me lembro de algum dia ter estado ali, eu sei que queria casar numa igreja, e por isso não sei por que mudei de ideia, eu tinha uma promessa, detalhe Ana, como disse, eu tive esse sonho há dois anos, e nessa altura eu tinha o sonho de casar numa igreja, o engraçado é que hoje eu não penso mais nisso, não faz mais parte dos meus planos. Continuando, sinto-me sozinha neste enorme quarto, ainda que seja tão pacífico, parece que eu estou no céu, numa espécie de paraíso criado só para mim, não vejo ninguém, não ouço barulho de convidados, e nem a, não sei que palavra é essa, nem a azáfama que se diria normal nesses dias, acho que o vucu-vucu, né, o agito desse dia. Só paz, porém o meu coração está agitado, perdido, falta-lhe um pedaço, porque ela não está aqui para o meu grande dia, e o meu peito aperta de tanta saudade. Eu queria que estivesse aqui, penso. E batem a porta, tum-tum-tum. Posso? Perguntam, envergonhados, uns olhos castanhos escuros, muito brilhantes. Claro, respondi. Estás linda, e dá-me um abraço muito, muito apertado, e os meus olhos enchem-se de lágrimas ao ver a emoção do meu pequeno, enorme irmão. Espero por ti lá fora, devem estar a chegar. Devem estar chegando, é português de Portugal. E antes de poder mergulhar novamente nos meus pensamentos tristes, o meu quarto é dominado pela minha melhor amiga. Está na hora de vestir o vestido, diz, enquanto madrinha orgulhosa. A minha mãe entra no quarto, de rosto cabisbaixo, e prefere se manter à distância, a observar. Olho para ela e sorrio. Ao receber o sorriso de volta, percebo que tenta conter as lágrimas. Enquanto o vestido me cai sobre o corpo, sinto nele cada detalhe, a renda, muita renda, tal como eu tinha desejado. É um vestido que percorre todo o meu corpo, marcando toda a silhueta. Vou casar de manga comprida. Que dia será hoje? Em que estação estamos? Deve estar frio lá fora. Outro detalhe é que eu sempre tive o desejo de casar no mês de setembro. Vou até o espelho e não reconheço a mulher adulta naquele reflexo. O cabelo apanhado não me define. Cabelo preso? Seria isso? Não me define. Mas assenta-se bem. É isso? Assenta-me bem. Mas fica bem em mim. O que é cabelo apanhado? Será que é preso? Mas fica bem em mim. Eu nunca casaria com o cabelo daquele jeito, porém não reclamo, pois gosto do que faz com o meu rosto. As pequenas mechas soltas em volta dão-lhe um ar mais despojado e casual. Agrada-me o que vejo. Ouço o barulho. Já parece um casamento. Consigo ouvir risadas histéricas, mas não consigo decifrar as vozes e por isso ignoro. Entretanto, o quarto enche-se de mulheres que não consigo reconhecer os rostos. Eu não sei quem são. Mulheres, muitas mulheres. Mas pareço contente pela presença delas. Não quero que ninguém se aproxime de mim. O meu pensamento ainda está junto dela e da falta da sua presença. Como posso casar sem que me veja? Dirijo-me até a varanda principal e vejo com agrado o desfile de carros pretos de vidros esfumados que vão se aproximando do pátio da enorme mansão. Sinto que está se aproximando. Sinto quem se está a aproximar. E resguardo-me por detrás da cortina branca, um pouco transparente, da enorme janela. Não quero arriscar que me veja. Será que é agora que eu descubro finalmente quem é o noivo? Espero que o inacabável desfile termine em volta da fonte. E espero pacientemente que saiam. O rosto dos homens já me são familiares. Conheço quase todos. E mesmo os que não conheço não me incomodam. É então que o vejo. A ele, o noivo. Reconheço-o de imediato. Ana, me desculpe por não falar muito dessa pessoa. Ainda assim não consigo perceber como o meu coração está tão vazio. Falta qualquer coisa nesse cenário. Como poderá... Como poderá não ver me casar? A dor no peito ainda é tão recente. Vinda de um luto mal feito ou que provavelmente nunca aconteceu. Uma dor que pede a cada noite apenas mais alguns minutos. Um último adeus, um último beijo, um último abraço. Uma última vez em que lhe chamo de vó. Nenhum momento de felicidade nessa vida poderá algum dia comatar a falta que ela me faz. Poderá algum dia cobrir a falta que ela me faz. A falta das gargalhadas e do som da voz dela enquanto cantava e lavava a louça ao mesmo tempo. E neste lugar, com o que está prestes a acontecer, eu não consigo evitar que uma lágrima me caia pelo rosto. Não deixo de senti-la pertinho de mim, mesmo que não fisicamente. No meio desse meu difuso pensamento, eis que ouço uma pequena confusão de fundo. As mulheres que até agora se divertiam a comer e beber sem parar, pareciam estar revoltadas. Gritavam sem parar. Por momentos, recusei-me a virar para tentar perceber o que estava a acontecer. Não tinha mais paciência para dramas. A minha cabeça continuava naquele loop insuportável de memórias, enquanto via cada homem saindo do seu carro. Mas um dos gritos me chamou a atenção. E aí me vi na obrigação de olhar. Tirem-na daqui! Eu não quero essa mulher aqui! Ficou tudo muito disperso de repente, porque eu não consegui perceber se essa frase saía da minha boca ou da boca de outra pessoa. Voltou a visão turva, a incerteza. Dou por mim a olhar para a cama e vejo uma mulher triste, desarranjada, suja, porém familiar. Era precisamente aquela que toda a vida tinha desejado o pior a minha avó. Era a Edith que tinha feito muito mal à minha avó. Fez coisas muito medonhas contra ela, mas ainda assim a minha avó sempre a ajudava quando ela precisava. É uma mulher tão horrenda que chegou a desejar a sua morte. Eu não gosto de falar dela, porque desperta em mim sentimentos que prometia a mim mesma não voltar a sentir. E além disso, tira toda a energia boa deste presente. No entanto, eu preciso te explicar para prosseguir com o relato. Enfim, ela olhava para mim com um olhar muito triste e suplicante. Mas dentro de mim crescia uma raiva cega. Ela não era bem-vinda e não tinha o direito de aparecer ali, muito menos naquele dia. Eu não queria ter que olhar para a cara dela quando este deveria ser o dia mais feliz da minha vida. As mulheres faziam um círculo à minha volta e nenhuma delas se mexia para tirá-la dali. Nem a minha mãe. Eu não a quero aqui, porque... Por que é que ninguém me ajuda? E ela continua ali, como um sem abrigo, encarando-me como quem pede socorro. Então, como se algo divino tivesse passado por mim, pela minha alma, a raiva foi se desvanecendo e do nada comecei a sentir pena daquela mulher. Todo o rancor, ódio que alguma vez eu nutri por ela foi engolido por um sentimento de bondade e misericórdia. Eu não percebia por quê. Eu queria sentir ódio por ela. Por tudo que ela fez, por tudo que disse. E eu não consegui. Arranjem-lhe uma roupa. Deixem-me a ficar. Ana, seria Deus a pedir que tivesse compaixão por aquela mulher, talvez? Hoje eu sei que era, porque como o mal nunca perdura, ela está a receber de volta muita coisa. Não sinto mais ódio. Não sinto mais nada. Apenas confio em Deus e naquilo que ele tem guardado. Prosseguindo. Depois disso, eu virei as costas, ainda confusa com o que acabara de acontecer e de sentir. Nada disso era suposto acontecer. Não havia forma daquela senhora ter ido ali parar sem que os outros reparassem. Nunca, em tempo algum, ela teria a distinta lata de me aparecer aqui no dia do meu casamento. Eu queria explodir. No entanto, algo em mim me empurrava para que eu tivesse uma determinada reação. Eu estava a ser guiada. Era apenas um peão, ainda sem compreender como e a sua razão de ser. As mulheres continuavam à minha volta sem saber o que fazer. Contudo, quando voltei a olhar para cima da cama, aquela mulher já não estava mais lá. Tinha evaporado. Aquele ponto negro dentro daquela paz tinha se desvanecido e tudo voltou a ser tão perfeito quanto possível. Foi quando me voltei a acalmar que ouvi uma gargalhada, vazia, mas aquela gargalhada. A que tanto falta me fazia, a que tanta falta me fazia. Era exatamente como me lembrava. Há tanto tempo que já não ouvia rir, que não ouvia o som da sua voz e que medo eu tinha de me esquecer. Não, eu não esqueci. Ali estava ela e o meu coração encheu-se novamente. O vazio que senti anos atrás foi preenchido. Porém, a realidade não me deixava acreditar. Era impossível que ela ali estivesse. Impossível. Ainda assim olhei para trás. As mulheres continuavam atrás de mim. Mas quando me virei, todas elas foram abrindo um pequeno corredor para eu passar. E lá estava ela, com o mesmo casaco preto e cinzento grosso de inverno e com o mesmo jeito desajeitado para comer, desde que se esquecera de como o fazer. E ainda sem se lembrar de mim. Ainda assim, era tão bom tê-la ali. Pus o meu braço à sua volta. Ela não olhou para mim e continuou a comer. Sem reparar em nada e nem em ninguém. Abracei-a muito forte, talvez como nunca fiz na vida, e dei-lhe um beijo. Senti tudo como se fosse real. Eu te amo, vó. E tudo desapareceu. Acordei desesperada no meu quarto. Eu só precisava de mais um bocadinho. Aquele vazio no meu peito tinha voltado. E comecei a chorar desesperadamente assim que acordei. Eu senti tudo. O cheiro. O macio do casaco. O rosto dela. O quente do abraço. Tudo. Corri para os braços da minha mãe como uma criança que acaba de ralar o joelho. O vazio voltou. A dor voltou. E o luto finalmente começou. Foi a partir daqui que finalmente me permiti superar. Deus me concedeu apenas aqueles cinco segundos que eu precisava para aceitar que eu poderia sofrer sem remorso. Eu precisava sofrer e me permitir sentir saudades. E assim é até hoje. Não tem um dia que eu não me lembre dela. E espero que esteja onde estiver possa agora ser feliz. E quanto a Deus, nunca tive prova mais concreta da existência dele. A nossa relação melhorou muito a partir daí. Eu me sinto cada dia mais próxima dele. E cada vez mais forte. Muito obrigada, Ana, por ler o meu relato. Me desculpa se foi demasiado longo ou se tem alguns erros. Tentei rever, mas ainda assim pode ter escapado algum. Que Deus sempre abençoe a sua família. Os teus filhos são tão fofos. Beijos. Muito obrigada pelo seu relato. Um beijo para você. Que legal. Esses sonhos que não são sonhos, né? Que parece que realmente levam a gente para um outro lugar. Uma vivência diferente. Foram cinco segundos que você pediu a mais com ela. Só precisava disso. E foi concedido. Que legal.